1 milhão de reais na Bolsa de Valores. É possível? É viável? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico de ganhar 1 milhão de reais na Bolsa de Valores atingindo a sua independência financeira. É possível? Bem rápido? Não sei, vamos ver. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho das notificações pra receber conteúdo, a gente tem conteúdo pra caramba pra passar pra esse Brasilzão, não é, Felipe? É isso aí, Fabião. 1 milhão de reais rápido, do dia pra noite. O que você acha disso? Você acredita? Jamais! Não dá pra acreditar, né? Impossível, não dá. É milagre, não existe milagre na Bolsa de Valores. Exatamente, gente. Tudo que vem rápido, vai embora rápido. É duro falar isso, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso e estratégias pra você conseguir isso, mas a verdade é que no mundo real não é bem assim, né, Felipe? Não é nem um pouco assim, Fabião. Nada assim. Aliás, quem assiste muito os nossos vídeos e acompanha o AGF, sabe muito bem que a gente segue dois pilares essenciais no investimento. A disciplina e a paciência. Pra que paciência? Paciência pra você esperar o tempo necessário pros dividendos produzirem aquela bola de neve que vai fazer da tua carteira uma carteira sólida e sustentável e perene também, né? Agora, existem muitas promessas de dinheiro fácil, dinheiro rápido, ganhos milagrosos. Não acredite em nada disso. Porque isso, não só na Bolsa, a gente tem visto outras correntes hoje em dia que pregam esses juros, esses rendimentos extremamente altos, não compatíveis com a condição que a gente vive, condição de taxa de juros. Então, falou que é pra ganhar dinheiro rápido na Bolsa, esquece, não existe milagre. Exatamente. Além disso, Felipe, eu acho que o pessoal tem que fazer o beabá. Foi assim que a gente fez, né? Eu, Felipe, a Lulu, o que a gente fez? Trabalhou, aportava todos os meses, no começo a gente quebrou a cara, né? Mas trabalhou, sabia fazer alguma coisa de bom e fazia, entregava o de melhor e conseguia ganhar dinheiro. Esse dinheiro que a gente pegava e a gente economizava, aportava em boas empresas, com bons históricos de dividendos, em setores perenes e fizemos isso por vários anos. Fazendo isso, a gente conquistou independência financeira. Eu não conheço ninguém que deu uma tacada e falou, pô, fiquei rico do dia pra noite na Bolsa de Valores. E mesmo assim, mesmo que você tenha uma pessoa que colocou, sei lá, 100 mil reais e ganhou um milhão. E 100 mil reais é bastante dinheiro, hein? A gente tá falando daquele cara que, o cara que tá pensando em colocar mil por... O cara já tá começando grande, né? Exatamente. É verdade. É uma coisa, mas assim, mesmo que você atinja um milhão de reais na Bolsa de Valores, isso não quer dizer que você atingiu sua independência financeira. Até porque a gente vive dos dividendos. Você não vai pegar esse um milhão de reais e sair vendendo pra gastar no seu dia a dia, concorda, Felipe? Sem dúvida nenhuma. A carteira previdenciária, a construção dela, ela é até monótona. É verdade. Chega a ser algo pouco emocionante. É chato, né? As pessoas querem ficar olhando o patrimônio, ver o patrimônio subindo todo dia. Exatamente. Gente, renda variável, ela vai variar e se você tiver na estratégia previdenciária, você não vai ter que se preocupar com essas variações. Você vai dormir tranquilo e, aliás, existe uma frase atribuída a Warren Buffett que foi perguntado pra ele, por que que ninguém replica a tua estratégia se ela é tão simples? E ele respondeu, sabe o quê, Fabião? Bom, porque ninguém quer ficar rico devagar, todo mundo quer ficar rico rápido. E quem quer ficar rico rápido, a gente já sabe que o caminho não é dos mais interessantes. Exatamente. Por isso acho que fica o recado, né? Estabeleça o objetivo em número de ações. Esquece o número de patrimônio porque ele fica variando. Todo dia que você entrar lá vai ter um número de patrimônio diferente, só que não o número de ações. O número de ações a gente estabelece, cumpre essas metas e devagarinho. É isso, vai construindo tijolinho por tijolinho até que fique um grande castelo que você possa viver e usufruir dele. Enfim, gente, acho que é basicamente isso. É isso. É isso, né, gente? Não existe riqueza do zero imediata. Isso não tem, gente. E para com esse negócio que não tem. Não na Bolsa de Valores, pelo menos. Eu não conheço, tá bom? Nem o Felipe, nem a Lulu, com certeza. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho, bota o curtir aqui também. Gente, a gente espera que vocês estejam gostando muito dos nossos vídeos. E fazendo isso, você contribui para que a gente leve essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis em todo o Brasil. Tá bom? Um grande abraço. Valeu!